E para Jesus, a sua melhor salva de palmas. Glorifique o Senhor com as suas palmas que Ele merece. Deus abençoe. Tudo bem, povo abençoado? Sejam bem-vindos à casa do Senhor, amém? A casa do teu Pai, onde você vai, de fato, encontrar em sua presença a resposta para a tua vida em nome de Cristo Jesus, amém? Abre o seu coração, permita que o Espírito Santo venha te tratar. Ele é o seu amigo, na verdade, Ele é o seu intercessor. Se você não está conseguindo orar, pode falar com Ele, porque Ele que intercede por você com gemidos inexprimíveis, amém? E, independentemente da luta que você esteja enfrentando, não tire os seus olhos de Jesus. Fala para quem está do seu lado, não tire os seus olhos de Jesus. Faz assim, não tirar os olhos de Jesus é não tirar os olhos da Palavra, amém? Continue olhando para a Palavra. A Palavra é o remédio que você precisa, que você necessita. E nela, na Palavra de Deus, tem a força também para você vencer todas as guerras, amém? Creio que maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Céus e terras passarão, mas a Palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Levanta suas mãos, Senhor. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor, por este propósito, meu Pai, de estar na tua presença com o nosso coração aberto. Senhor Espírito Santo, tenhas a liberdade de agir, de tocar, de revestir de poder e autoridade. Cada pessoa, meu Deus, que se coloca diante do teu altar, de cada lar, meu Deus, que está conectado conosco, nós clamamos a ti, Senhor, porque só no teu nome há todo poder e autoridade. Cadeias cairão por terra, barreiras, meu Pai, vão bater em retirada. E cremos, Senhor Jesus, que hoje é o dia da nossa vitória. E você que crê, diga graças a Deus. Uma linda salva de palmas ao nosso Criador, que Ele merece. Aleluia. Palma na mão. Que o Espírito Santo venha tratar o seu coração neste dia, meu irmão. Pai, toca. Toca no enfermo, meu Pai, no debilitado. Naquele que está cansado, se enfadigado, meu Pai. Renova as forças do teu filho e da tua filha neste dia. Aleluia. Vamos juntos, abre o seu coração com fé e declare. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha ao teu reino. Dá-nos hoje, declare com fé. Dá-nos hoje o alimento necessário pra viver o pão de cada dia. Só lhe perdoa, meu irmão. Perdoa os erros que temos cometido. Como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas. Mas livra-nos do mal. Venha. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. Seja assim na terra, como é no céu. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. Seja assim na terra, como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha ao teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário pra viver o pão de cada dia. Só lhe perdoa, meu irmão. Perdoa os erros que temos cometido. Como perdoa os erros que temos cometido. Não nos deixe cair em provações severas. Mas livra-nos do mal. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. Seja assim na terra, como é no céu. Venha o teu reino. Seja assim na terra, como é no céu. Seja assim na terra, como é no céu. Seja a tua vontade. Receba o laço do louvor nesses dias. Espírito Santo. Porque o reino, o poder e a glória são teus. São teus para sempre. Porque o reino poderá glória Pois eu sou Deus para sempre Amém Amém Declare amém Amém Venha o teu filho Faça a tua vontade Seja assim na terra Como é no céu Venha o teu filho Faça a tua vontade Seja assim na terra Como é no céu Venha o teu filho Faça a tua vontade Seja assim na terra Como é no céu Venha o teu reino Faça a tua vontade Seja assim na terra Como é no céu Nosso obrigado Espírito Santo Ele é o Deus que atende o nosso clamor Diga ó glória Tem vitória pra você nesse dia Dê uma linda salva de palmas a Jesus Crê que ele é o Deus que atende o seu clamor Dá uma glória bem forte aí Meu irmão Grandes coisas vão acontecer neste culto em nome de Jesus Só o fato de você estar aqui Talvez você já enfrentou grandes barreiras Pastor olha Foi difícil hoje levantar Foi difícil mesmo essa semana Semana passada Passei por grandes lutas Mas olha que lindo Até aqui o seu Deus tem te sustentado Você não desistiu Não olhou para trás E por mais que você fosse tentado Você continua firme na fé Olhe pra Jesus Não retroceda jamais A vitória é sua em nome de Cristo Amém O maior que seja a luta É a luta que você está passando Lá na frente a vitória será maior E a sua vida será um testemunho Do que Deus fez em nome de Jesus Amém Vamos aplaudir o Senhor bem forte Queria O mover de Deus O mover das águas Sobre a sua vida Palma na mão Nós te exaltamos Espírito Santo Pai por tudo que tu és Que haja luz Que haja manifestação Do teu poder Sobre essas vidas Oh Pai Sobre cada lado Nós clamamos Oh Espírito Santo Se tudo está confuso em sua vida E você não tem mais forças pra orar Olha o bonito Olha o bonito aí meu irmão Faça como fizeram Paulo e Silas Que mesmo que custasse suas viras Louvaram ao Senhor Até o chão tremer Se você louvar Se você louvar Se você louvar As muralhas irão ao chão Não importa Não importa a sua luta O poder está em suas mãos Você não é obra A tua casa Com o sangue de Jesus Você foi comprado Você é descendência de Abraão Ele é o Deus Ele é o Deus que atende ao seu clamor Ele é o poder santo que ressuscitou A resplandecente estrela da mãe Geração Geração de Davi Em nome de Jesus se liberte agora Receba do Senhor Receba do Senhor a unção de vitória Coloque sua fé em ação E segure firme nas mãos do Senhor Ele é o Deus Declare com alegria Ele é o Deus que atende ao seu clamor Ele é o poder santo que ressuscitou A resplandecente estrela da mãe Geração Geração de Davi Em nome de Jesus se liberte agora Receba do Senhor a unção de vitória Coloque sua fé em ação E segure firme nas mãos do Senhor Aleluia Segure firme nas mãos de Jesus Se apegue a cada palavra que o Senhor ministra Sobre a sua vida Se apegue a cada orientação Que virá na boca do Senhor Oh, aleluia Oh, aleluia Pai, nós confiamos em Ti De todo o nosso coração Meu Deus, deixa com o Teu poder Espírito Santo Sobre a Tua igreja Aleluia Declara do início Se tudo está confuso em sua vida Você, cante Olha o segredo aí, meu irmão Que bonito Passa como fizeram Pai, Deus, o que custasse sua vira Louvaram ao Senhor até o chão tremer Se você não louvar As muralhas irão ao chão Não importa a sua luta Não importa a sua luta O quê? Você não é obra da casa Você não é obra da casa Com sangue de Jesus Você foi comprado Você é descendente de Abraão Quero ouvir a Tua voz com alegria Declara com o pé Ele é o Deus que atende ao Seu clamor Ele é o maneiro, a santo, o tempo de dor A resplandecer de estrela da manhã Geração Geração de abril Se levante, meu irmão Em nome de Jesus Se liberte agora O Senhor do Senhor é o salvo e o menor No ar de sua alegriação E segure que virás vão do Senhor Roda minha adoração Roda minha adoração Quero te enfrentar A minha vida deposita em teu altar Quero te dizer Em oração E vou sempre te louvar De todo o meu coração Coração Ele é o Deus que atende ao Seu clamor Ele é o poder do santo que ressuscitou A resplandecer de estrela da manhã Geração de abril Geração de abril Geração de abril Em nome de Jesus Se liberte agora Se liberte agora Se liberte o Senhor é o salvo e o menor O mal de sua afeiração Segure firme Levanta as suas mãos Com o lindo coral Levanta as suas mãos grandes Ele é o poder do santo que ressuscitou A resplandecer de estrela da manhã Geração Geração de abril Em nome de Jesus Se liberte agora Se liberte o Senhor é o salvo e o menor Ela é tua essa vitória E segure firme nas mãos Isso Segure o quê? Segure firme nas mãos de Jesus Segure firme nesse propósito Que o Senhor Deus colocou em seu coração Pai em nome de Jesus Nós clamamos Clamamos para que haja resposta Meu Deus Para esta pessoa Para o corpo dela Para a família Para as emoções Meu Deus Para o coração Então se coloque diante do altar Diga a Senhor Eis-me aqui Senhor Oh Estou colocando a minha fé em ação Segure firme Nas mãos do Senhor Oh Teu Deus O Teu Pai Então clame por este nome agora Se envolva com este nome Senhor Espírito Santo É o Senhor descendo como fogo Senhor Espírito Santo É o Senhor incendiando os corações É o Senhor avivando esta pessoa É o Senhor meu Pai Trazendo o remédio Que este coração necessita Que é a Tua palavra Meu irmão É o Senhor enviando a palavra e te sarando É o Senhor enviando a Sua palavra e curando É o Senhor enviando a Tua palavra e te renovando Te fortalecendo Então vai abraçando esta oportunidade agora É o momento com propósito Você está aqui com propósito Diga a glória a Deus Então vá preparando o seu coração a Ele Pai nós oramos para que o Senhor alcance os enfermos Os debilitados Esta pessoa que entrou aqui pensando em desistir Senhor Talvez até tentado Tentado em tirar a sua própria vida Espírito Santo Ministro Ele chamou Ministro Cuidado do Senhor sobre esta pessoa Sobre a casa dela Talvez a mulher, a esposa Que está cansada já Meu Pai De orar pela restauração do casamento O marido que fica dias fora de casa Meu Deus Preso nas drogas Na bebida Senhor Nós enviamos uma palavra profética Para esta casa Oh meu Deus Que esta família pertence ao Senhor Isso irmão Creia Creia no Senhor Jesus será salvo Tu e a Tua casa Não desista do plano da salvação Para a sua família É você e a Tua casa no altar Isso Vai se envolvendo Enliga a Sua voz E vai glorificando o Senhor Neste momento Isso Vai agradecendo o Senhor Pela Tua vitória Você está aqui vivendo pela fé Agradeça o Senhor Por esta oportunidade Você poder colocar a sua vida Diante do altar Oh Renova Jesus Renova este coração Oh Deus Renova esta família Espírito Santo E saiba a Tua boca Porque o Senhor Deus Quer colocar as palavras Até você que está sentindo fraco Meu irmão É dia de vitória Neste lugar Com as suas mãos erguidas Para o céu Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Muito obrigado Por este propósito Sobre a minha vida Destaco a minha vida Diante do Teu altar E vamos aplaudi-lo bem forte Glória a Deus Tome teu assento Por favor